o salve galera beleza voltamos aí com o nosso detonado de lesta fãs galera vídeo hashtag 6 mané vamos junto nesse jogo a teorizante mano esse jogo aqui deixa muito tenso mas é um jogaço muito bom galera recomendo demais se game por ser um game assim que mistura assim exploração é um jogo linear entendeu você não tem opção de fazer um caminho diferente mas é um jogaço galera quem tem ps3 aí galera eu recomendo jogar e quem já tem um ps4 eu recomendo que não jogou lógico cara que não jogou no ps3 tem o ps4 compra a versão remasterizada que vale muito a pena mano o bagulho já começa frenético larga o dedo aí no like aí mano vamos que vamos que vamos bagulho já começa frenético já eu vou pedir a vocês que sempre dê aquela checada na playlist beleza a saber o que tem o que é o saco viado calma se eu acender a lanterna você vista um pouco escuro que esse jogo que é meu tem um vagabundo ali ó só que acontece os instaladores você sabe que é o capeta opa não são capeta em vida no amor eu tenho quebrar que ele está lá do ali tem uma faquinha aquela faquinha no canto inferior esquerdo ali galera ela serve pra mandar esse viado para o saco tá o boiola vem já começou esse viado mano esse jogo aqui é muito tenso vocês não estão entendendo mano vocês não estão entendendo o que é da parada vai desgraçado vai desgraçado pro saco vai porra tem um lá embaixo mano tentar mandar aquele pô outra dimensão e aí e aí e aí e aí e aí não porra carrega não agora é tenso mano bagulho é muito tenso mano e aí é o seguinte detonado geralmente a galera fica cortando mas eu acho que a grande emoção do jogo é você se ferrar também mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí o maluco então a grande emoção também do jogo é você se ferrar que só coloca no detonado só coloca-se dando bem porra mostra a hora que perdeu também né não vou cortar não galera você tem que ver que o jogo é tempo o bagulho é frenético mesmo por duas balas em bala pra caraca não teria que fazer tanta bala galera o seguinte a movimentação tem que ser calculada porra tem que mandar aquele babaca ali para o saco né tá ali caraca o viado tá no meu caminho ó tem os tracudos tracudo é esse dali ó e esse daqui é o clicador 2 instalador na mesma região o instalador galera eles são cego mas ele escuta que nem pô mano caraca velho caraca 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 Andar no sapatinho, na meota Caraculo do cacete Porra, tá um colado com o outro Caraca, Silvia Porra garoto, me assusta mesmo Eu tenho uma faquinha ainda galera E essa faquinha eu vou... Tem um aplicador ali, mano. Vou tentar matar logo ele, entendeu? Porque, mano, com eles não tem conversa não, mano. Eu vou ser... Elimina, manda logo... Porra, essa garota tá me dando um susto, mano. Eu tô... Caralho. Olha o viado pra cá, velho. Eu tenho uma faquinha ali. Se eu olhar no ícone abaixo, eu tenho uma faca. Essa faca serve pra... Pra matar ele, entendeu? Mas o bagulho é tenso, mano. Eu acho que eu eliminar ele, eu caio até na mão com o cracudo ali, mano. Quero saber. Cracudo do inferno, mano. Calma, viado, hein? Eles são cegos, mas eles têm uma audição... Olha pro saco, viado. Já tem mais um aqui, ó. Cara, isso aqui... Ah, eu vou falar um negócio pra vocês. Por que que eu chamo isso aqui de cracudo? Eles... Porra, isso aqui é a imagem do capeta, mano. Isso aqui é cracudo mesmo, olha lá. Como é que eles ficam? É igual o cracudo. Não se mexe, não. Toma, seu bosta. Caraca, deu um bug aqui, viu? A garota chutou. Agora tem um... O que que tem aqui? Tem posta nenhum aqui. Agora tem mais um ali. Essa parte aqui é meio tensa. Meio tensa não. Essa parte aqui é tensa pra caramba, mano. Entendeu? Eu vou quebrar esse otário aqui agora. Sai da frente, mulher! Porra! Sai, caralho! A mulher fica na minha frente, mano. Sai da frente, porra! A mulher fica na minha frente, mano. A mulher fica na minha frente, porra! Sai da frente, merda! Porra! Quase caguinho nas calças, mano. Isso é louco! Que bosta, mano! Olha lá, vê se não... Não é cracudo, mano. Vê? Olha lá, vê se não é igual ao cracudo, mano. Pelo amor de Deus, toma! Vai pro inferno, mano! Porrada, eu sou foda, mano! Toma! Merda! Me irritou! Vocês me irritaram! Porra! Cracudo do inferno! Vai pra casa do cacete, né? Ah, esse jogo aqui é muito estressante, mano. Galera, esse jogo aqui é muito bom. Mas, porra, se você tiver coração fraco, mano, cardíaco, não joga, não. Não vem pra esse game aqui, não, mané. Esse game aqui é muito violento, mano. Esses jogos aqui é aqueles jogos que você joga o tempo todo com o cu na mão, mano. Vou falar assim logo. Pra vocês entenderem bonito logo. Vou procurar aqui. Acenda o cofre. Olha só, que bicho desgraçado. Vou ter raiva. Porra, que acenda o cofre, mano. Tem um negócio. Eu sei que eu já limpei tudo, mas ainda tem um cracudo... Um... Um outro lá na frente. Cara, o cenário desse jogo aqui é muito bom, mano. Acho que o bagulho tá aqui. Opa, madeira, olha lá. É bom bater de pau. Achei. Porra, um tiro. Beleza, acendo o cofre. Aqui tinha munição, eu acho. Não sei. Ah, não. Parece ser um mini mercado. O que é isso aqui? Opa, que maravilha. Munição. Vou dar uma procurada lá naquele cofre lá pra gente pegar alguma coisa lá dentro. Nem lembro que tem, mas... Eu lembro que tem alguma coisa dentro do cofre, mas eu não lembro o que que é, não. Vamos ver. Que maravilha. Bem, não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos lá. Tem um detalhe aqui, mano. Tem uma escada aqui, mano. Ah, tá. Tá ali. Vídeo de hashtag 6, galera. Acompanha aí o detonado aí, beleza? Comenta. Sou por aqui. Entendeu? Comenta e deixa o like no vídeo depois, hein, turma. Pressione pra montar. Vou montar alguma coisa aqui. Essa faquinha aqui, pô, mano, é delícia. Vou montar um coquetel molitof. Molotof. Coquetel molitof. Coquetel molitof. Coquetel molitof. Coquetel molitof, mano. Todo mundo ok? Sim. Vamos lá. Vocês vão muito bons nisso. Eu sou galáxia. Isso se chama sorte. E isso vai acabar. É verdade. Sorte é uma coisa que... Isso se chama sorte. Ele sempre tem um pensamento negativo dessa situação aí, mas... Logo à frente as coisas vão mudar, galera. Esse jogo vai tomar caminhos aí que... Galera, eu sempre indico a vocês... Pra que lado vamos, Tess? Que dê uma vasculhada no game, entendeu? Porque... É pra lá, entendi. Mas eu sempre dou uma vasculhada pra ver se eu acho itens. Eu já zerei esses jogos aqui algumas vezes, mas... Pô, mesmo eu tendo zerado ele, mano... Tem muita coisa pra fazer nesse game, galera. Vamos ver o que achamos. Uma das coisas que eu acho bacana nesse game aqui é poder comprar roupas pro personagem. Eu acho muito maneiro isso, entendeu? A gente... Opa... Tá vendo, ó... Eu já ia correndo de... Já ia bater de frente com os cracudos. Apenas dois cracudos. Vou pegar aqui e vou enforcar... Caralho, gente. Certo, não faz barulho. Não faz barulho. Isso aí. Vou dar a volta, mano. Esse jogo aqui, se você tiver com dor de barriga, mano... Não... Não começa não, filho. Entendeu? Não começa esse game não. Vai dar uma barrigada. Porque esse jogo aqui, tu fica... Porra, mano. Se tiver com dor de barriga, tu vai peidar, mano. Vai se cagar todinho. Vou pegar o cara aqui na... Na boa. Tá chegando aqui. O negócio... Eu tô indo devagarzinho. Mas se eu esbarrar numa lata ou numa garrafa, mano... Vem. Vem, 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 vem. E outra coisa... Se puderem matar... Sem chamar atenção... sem gastar bala também né que o recurso aqui são muito poucos entendeu a lá o sangue saindo do cérebelo lá que coisa linda antes do café da manhã fala sério acabaram de se transformar tem mais deles por aqui então temos que ir então galera vocês têm que vasculhar bastante porque eu sou muito pouco velho pouquíssimos recursos mas vou confessar para vocês eu achei um jogo muito interessante porque os recursos são poucos isso torna a dificuldade do jogo muito elevada mano mas também é muito divertido também mané eu não escuto nada tá rápido eles estão vindo eu sei tá bom tá bom vamos tem uma coisa no seu sapato é nojento Sempre vasculhando e procurando recursos, galera, beleza? Deforme eu vou jogando, eu vou explicando algumas coisas pra você também, entendeu? Pra quem pegou o jogo pela primeira vez aí, vai... Ainda tem um longo caminho pela frente ainda. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui, galera, é a mesa pra você fazer alguns itens, dar uma upgrade em alguns itens, entendeu? Coldres de armas, coldres para a segunda pistola. Hum, 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 hum. Bem, não tem muita coisa pra fazer, né, mano? Eu tenho conta de peça. Peças, eu tenho... Nossa, tô com peças, arma longa. Recarga. Deixa o melhor aumentar. Aqui, eu vou aumentar isso aqui, velho. Aí, já precisei de 30 peças, já. Reconhece a capacidade. Já não tem a quantidade exata de peças. Eu tô com 50 e poucas pecinhas. E aí, com frequência de tiro. Galera, vocês não tem como fugir disso. Vocês tem que... Vocês tem que aumentar as armas aos poucos, entendeu? Aqui, ó, vocês tem também esses remédios aqui, ó. Modo de escuta. Tá vendo? Vocês vão aumentando a saúde. Mas eu acho que o principal de vocês aumentarem no início, galera, é a escuta, entendeu? Pra vocês localizarem o alvo antes de ser localizado, beleza? Vamos continuar o nosso game aí, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Quero agradecer aos inscritos aí. Opa, achei uma bala. Bom. Agradecer aos inscritos aí pelo feedback aí, por ter... Tu tá comentando os vídeos, dando like. Pra agradecer à turma também. Tô muito feliz com o canal, galera. Apesar de ser um canal pequeno, né? Mas, tipo, essa introsação que eu tô tendo com os inscritos aí, pô, pra mim tá... Tá demais, entendeu? Muito bom. Fico muito feliz aí, quando eu abro lá o canal. Tem lá aquela... Aquela situação lá que você viu os comentários, né? Pô, fico muito agradecido a vocês, galera. Muito obrigado aí por vocês aí. Graças a vocês. Que... Que eu tenho ficado aí, né? No canal, né? Se eu não tivesse o feedback de vocês, acho que eu teria parado. Eu já jogar, eu posso jogar sozinho. Jogar com a turma mesmo, né? Ah, e um recadinho pros haters. Hater, vai... Não precisa nem falar nada, né? Deixe nos comentários aí. Vou deixar os amigos... Mandar os haters pra aquele lugar, beleza? Aí outra coisa. Os caras que é fã, entendeu? Me ama tanto, mas não quer sumir. Fala que o canal é ruim, não sei o que. Aquela viadagem toda, vocês sabem. Né? São os caras que mais participam dos meus vídeos. Porque tudo que é vídeo, eles comentam. Entendeu? Então, eu sei que... Todo canal tem haters, entendeu? Então... Um vai pra aquele lugar pros haters, beleza? E eu quero agradecer aos haters também. Graças a vocês, minha audiência tá subindo bacana, mané. Ah, mané. Pelo amor de Deus. Graças aos haters. O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas tem centenas de anos. Opa. Então, graças aos haters, o canal vem crescendo a cada dia. Entendeu? E eles dão visualização pra caraca, porque eles são burros pra caramba. Eles não gostam do canal. Eu odeio o canal do Mac, mané. Mas tá sempre comentando, deixando aquele dislike, que é mesmo a merda que um like, velho. Então, eu quero agradecer os haters aí. Entendeu? Só queria que eles fossem mais educados, né, galera? Porque a inveja é uma merda, né, mano? Sacanagem não. E a galera que tem me criticado, cara, geralmente é o canal... É aqueles canalzinhos... Cocô do Cavalo do Bandido, mané. Não tem nenhum inscrito, mané. Se o cara tivesse... Porra, meu canal aí tem inscrito pra cá. Mas não. Os cara não tem um inscrito e fica criticando... O canal dos outros, mané. Mas tá tranquilo, mané. Já mandei um agradecimento aí. Pros amigos aí, um obrigado aí. Pros hater, vai pra aquele... Olha a cabeça. Vai, vai, vai. Joel! Joel! Tô vivo! Tô vivo? Vai chegar. Eu vou dar uma volta. Desce! Merda! Que bosta! Vou ter que dar a volta agora. Esse game aqui tem muita parte pra explorar. Eu geralmente jogo esse game e não fico com pressa de passar, não, galera. Porque... Tem arquivos secretos no jogo e eu quero tentar achar todos, né, mané. Caralho! Fazendo merda, saindo correndo, olha lá. Oh, porra! Tô cercado. Tem uma faca só. Tive que usar, mano. Porra, a lâmpada. Caraca! O bagulho é tenso. O bagulho é tenso. Tá lá, viado! Tá lá, viado! O bagulho é tenso. Sem respirar, mano. Caraca, mané. Olha só, velho. Pelo amor de Deus. Eu escuto o barulho de quê, mané? É o que acontece. O chão tá cheio de vidro, mané. Entendeu? O chão tá cheio de vidro, aí por isso que... O cara de filha da polícia tá atrás de mim. Tem muito aqui, mané. Desce. Desce. Merda. Tem muito, filho. Eu vou abrir essa porta aqui, mano. Pra abrir essa... Nossa, que susto. Pra abrir essas portas, galera, que tá trancada. Caraca, mó barulhada que eu fiz, hein? Caramba, isso aqui me escutaram. Abrir essas portas, vocês gastam a faca. Mas vale a pena. Tem porta aqui, tem coisa boa. Opa, munição. Olha que maravilha. Valeu muito a pena gastar essa faquinha. É, acabou que... Tem um molotov aqui, mano. Qualquer coisa eu uso o molotov. Eu tenho que passar droga, mano. Desgraçado. Tá bem no meu caminho, mano. Pior que eu tô cercado, mano. Vai cagar no mato. Vai cagar no mato. Bem, me livrei de dois, né? Consegui me livrar de dois. Ai, capeta. Agora tá tranquilo, agora. Consegui me dar melhor do que... Só que esses clicadores, mano, eles são muito fatais, velho. Não dá pra... Não dá pra lutar pra eles. Duas opções. Você corre e não adianta merda nenhuma, que eles são muito rápidos também. Você corre e não adianta merda nenhuma, que eles são muito rápidos também. Entendeu? 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 Vocês corre e tenta ficar burlando eles, mas é quase impossível. Ou vocês dão jeito de matar ele, entendeu? Eu vou gastar uma bala com esse inútil, não. Eu vou gastar uma bala com esse inútil, não. Ah, eu tô bem. Gente, entrei aqui. A garota. Merda. Não. Não. Foda. Ah, seu filho da mãe. A mãe sufoda, mano. Cadê? Cadê os lixos? Caramba, mulher tomei, mulher tomei barba. Bate um pouco aí. Vai, Teste. Vai, Teste. Vai, Teste. Vai, Teste. 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 Toma, seu bosta. Vai, Teste. Vai, Teste. Vai, Teste. Vai, Teste. Vai, Teste. Porrada, Teste. Porrada. Porrada. Vai, Teste. Vai, Teste. Vai, Teste. Vai, Teste. Fecha a porrada. Vai, Teste. Esse é teu. Esse é teu, Teste. Ah, Teste. Pelo amor de Deus. Fica a fazer assim, ó. Ó, ó, ó. Assim que faz. Essa foi por pouco. Pô. Uma procurada nos itens aí. Bom pra vocês que esse jogo é tenso, vocês não tão acreditando, né, mano? Tá vendo? Esses vidros no chão, eles geram muito ruídos, galera. E geram muito ruídos. Por isso que o bicho me escutou naquela hora. Teste, você tá bem? Só um pouco sem fôlego. Por aqui, por aqui chegamos ao telhado. Bora. É isso aí, galera. Vamos finalizar. Hashtag 6. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Acompanhe na playlist o detonado completo, beleza? Vamos junto aí, galera. Muito obrigado. Deixa o like aí. Comenta. Valeu.